Olá, bom dia! Hoje é quarta-feira, 21 de janeiro e o Noticidade Manhã já está no ar. A polícia acaba de encontrar uma menina em uma estrada no bairro do Éden, em Sorocaba. A PM ainda não sabe dizer se a menor está morta ou dopada. A suspeita é de que seja uma garota de 13 anos que estava desaparecida desde ontem. As viaturas da PM estão no local neste momento. Os exames de laboratório das unidades pré-hospitalares da Zona Norte e Oeste de Sorocaba agora são feitos por uma nova empresa. O contrato emergencial entre a Prefeitura e o Labor Média Análises Clínicas é válido por seis meses e o custo é de aproximadamente 300 mil reais. Lembrando que esse contrato de emergência foi feito porque a empresa que fazia os exames da Servilab foi interditada em novembro do ano passado por conta de irregularidades constatadas pela Vigilância em Saúde. Vamos relembrar o caso. Segundo a Prefeitura, a medida foi tomada por cautela pelo não cumprimento da legislação sanitária e das práticas dos serviços de análises prestados. Entre as irregularidades, foi constatado que faltavam reagentes para exames que identificassem sódio e potássio no sangue, além de equipamentos estarem quebrados. De acordo com a Prefeitura, não houve prejuízo na realização dos exames. Neste período, o serviço foi realizado na unidade pré-hospitalar da Zona Leste. A Prefeitura informa que deve reabrir em breve o edital de licitação para a contratação definitiva de um laboratório. Funcionários e os responsáveis pela empresa interditada foram ouvidos pela polícia. Segundo o delegado que acompanha o caso, o inquérito deve ser concluído até o final de fevereiro. Um motociclista de 29 anos morreu em um acidente na noite desta terça-feira na rodovia Raposo Tavares, em São Roque. O rapaz perdeu o controle em uma curva, na altura do quilômetro 63, e parou embaixo de um caminhão que seguia sentido capital. A vítima foi levada à Santa Casa de São Roque, mas não resistiu. A polícia rodoviária foi chamada para atender a ocorrência e encontrou ao lado da moto um tijolo de maconha. A polícia confirmou que o rapaz saiu recentemente da prisão. E 13 quilos de drogas foram apreendidos nesta terça-feira, em Jundiaí, durante a ação da guarda municipal no Jardim São Camilo. Parte do entorpecente estava em um buraco. Também foram apreendidos um facão, produtos químicos, munições e nove balanças de precisão. Por enquanto, ninguém foi detido, mas na mesma operação, um adolescente de 15 anos foi apreendido com mais de 500 porções de drogas, entre crack, cocaína, maconha e lança-perfume. O suspeito foi encaminhado à Fundação Casa e essas ações da guarda municipal vão continuar nos próximos dias. 7 horas e 5 minutos, telespectadores de Giorgio Eterer, em Iperó, reclamam que o bairro vem sofrendo com a falta d'água. De acordo com eles, o problema no abastecimento ocorre desde o mês passado. A louça suja e a roupa acumulada no cesto é consequência da falta d'água em algumas casas. Cleiton mora com a esposa e quatro filhos. Ele precisa recorrer ao poço de um vizinho. Peço de um vizinho no final da rua que vão buscar água para a gente. Caso contrário, não tem. Para tomar banho é lá. Minha família está assim, não só a minha, como quase todo o bairro, desse jeito. Segundo os moradores, a parte mais baixa do bairro está sem água desde dezembro do ano passado. E mesmo assim, eles continuam pagando a conta. Todo mês a conta vem do mesmo jeito, com água ou não, que mais não do que sim. Todos os dias, Roseli busca água na cunhada. A dona de casa está indignada com a situação. A caixa está vazia. Tenho duas crianças pequenas e uma criança com bronquite asmática. Está muito difícil. E as reclamações não param por aí. Essa dona de casa reclama que há seis meses mora no bairro e pediu para a prefeitura fazer a ligação de água. Mas até agora, nada. Eu desde que vim morar aqui, eu peço água para o vizinho aqui. O único jeito. O único jeito é ter água para tomar, tomar banho. Complicado, né? A prefeitura de Iperó informou por meio de nota que equipes trabalham para normalizar o atendimento e que três caminhões pipa têm abastecido a caixa d'água do bairro e distribuído também água nas casas. A prefeitura esclarece ainda que a situação é por conta do calor dos últimos dias, que aumentou o consumo e também por conta das ligações clandestinas do bairro. Na tarde desta terça-feira, o vice-prefeito participou de uma reunião com os moradores para esclarecer a situação. E a hora de falar do tempo que deve mudar um pouquinho na região e há previsão de chuva. Com isso, o calorão dos últimos dias pode diminuir um pouquinho. Sorocaba hoje registra a mínima de 22 e máxima de 31 graus. Vamos ver como ficam as temperaturas em outras cidades. Hoje é o último dia para quem tem veículos com placas final 9 pagar à vista o IPVA com desconto de 3%. Em janeiro também vence a primeira de três parcelas. O pagamento pode ser feito em agências bancárias, terminais de autoatendimento e débito agendado. Se você preferir, há a comodidade de conseguir um boleto pela internet que está no site que aparece aqui na sua tela, fazenda.sp.gov.br. A prefeitura de Votorantim está com inscrições abertas para cursos culturais. Tudo de graça, J. Abreu. São mais de 500 vagas nas áreas de audiovisual, balé, dança contemporânea, dança de salão, desenho artístico, escultura em argila, fotografia, literatura, teatro e violão. O preenchimento das vagas é por ordem de chegada. O candidato precisa morar em Votorantim e levar na inscrição RGICPF, ou então um documento de identidade, como a certidão de nascimento, e também um comprovante de endereço. As inscrições são no Espaço Aquário Cultura, que fica na Avenida Moacir, Ozeias Guit, número 41, ao lado da Praça de Eventos Lecid Campos, no centro da cidade, sempre de segunda a sexta-feira, das nove da manhã até às quatro da tarde. Outras informações pelos telefones 3353-8669 ou então 3353-8670. O DDD é o 15. 7 e 11, agora o Noticidade de Manhã tem uma dica para a criançada. A Prefeitura de Sorocaba está com inscrições abertas para o projeto Férias Quentes. Os responsáveis da garotada, que tem idade entre 5 até 12 anos, devem fazer a inscrição até esta sexta-feira, somente entre as 8h30 e as 11h30 da manhã, em alguma das 10 escolas que vão sediar as atividades do projeto. São duas mil vagas e as crianças vão ter várias atividades de esportes, de lazer, de cultura e também muitas outras atrações no projeto Férias Quentes. A relação completa dos locais que vão sediar o projeto está no site www.sorocaba.sp.gov.br. Mais informações pelo telefone 3219-1920. O DDD é o 15. Olha, ainda em Sorocaba, a cidade registra 62 casos de dengue. O boletim foi divulgado pela Secretaria da Saúde e análise feita até o dia 15 de janeiro. O número preocupa, já que 52 deles foram contraídos no próprio município e apenas 10 são importados. Por isso, algumas regiões estão em alerta, como é o caso da Zona Norte. A unidade básica de saúde que mais teve casos confirmados é a da Vila Angélica, seguida da UBS Nova Sorocaba. Esse boletim também avalia a febre chikungunya. Por enquanto, um caso suspeito aguarda resultado de exame. Por falar em dengue, um levantamento da Vigilância Epidemiológica de Jundiaí apontou que no ano passado, o número de casos da doença foi o maior na história do município. 494 registros. Por isso, as ações de combate ao mosquito seguem intensas neste começo de ano. A preocupação é maior nesta época do ano após as férias. Com isso, aumenta também o risco de importação da doença. O problema fez a Vigilância realizar um programa de combate. Dentro desse programa, nós temos várias atividades onde nós fazemos a vigilância e o controle do Aedes aegypti, que é o transmissor, o mosquito transmissor da dengue. Mais de 170 agentes trabalham na identificação dos locais que possam armazenar as lafas que dão origem ao mosquito. São 800 pontos estratégicos na cidade, entre borracharias, ferros velhos e cemitérios. Caso algum foco seja encontrado, o dono do estabelecimento é autuado. E mesmo com a ação das zoonoses durante todo o ano, é fundamental a colaboração da população. Cada um tem que fazer a sua parte, cuidando do seu domicílio, respeitando as vias públicas, não jogando lixo e no seu local de trabalho também. É sempre fazendo uma vistoria, tem que ser uma rotina, sempre olhar se existe algum ponto com água parada. É isso aí, o Noticidade de Manhã fica por aqui. Eu te espero às 15h para uma com outras notícias aqui da nossa região no Manchetes Noticidade. Até lá, tchau. Transcrição e Legendas Pedro Negri